Boa tarde, primeiro lugar que lhe agradecer a vossa presença e dizer-vos que estamos aqui para apresentar o novo livro do Alfredo Cunha, Retratos, mais de 500 retratos que o Alfredo fez desde 1970 até agora, até há dois ou três meses, mas primeiro vamos passar um vídeo que o Alfredo fez de promoção, é isso? De apresentação, é isso. O Alfredo Cunha 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 Amém. 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 tirado aquele retrato ao Salgar Maia, entre outras fotografias que estão na nossa memória e nos nossos compêndios de história, que aparecem constantemente. Foi este senhor que as tirou quando era um jovem. O que é muito interessante, porque ele é conhecido, ficou muito conhecido por essas fotos, mas depois tem fotos importantíssimas dos retornados, por exemplo, em 1975, na Ponta Aérea, que aliás estiveram também numa exposição recente o ano passado, em Lisboa. E de repente estar a trabalhar com Alfredo Cunha, sendo... nós achamos que vamos trabalhar assim como uma pessoa insuportável, cheia de manias e não é nada. É insuportável, sim, mas ficámos amigos e construir este projeto, estar neste projeto com ele, de facto, para mim, é uma grande honra enquanto editora. Entretanto, quando nos propuseram termos uma casa aqui da Tinta da China, no fólio, e eu vi este espaço, foi o espaço que nos disponibilizaram, imediatamente pensei que, como estava a fazer este livro, que poderia fazer uma exposição de fotografias que estão no livro, mas só de escritores. E aí o Alfredo deixou que fosse eu escolher as fotografias, portanto, as fotografias que estão aqui são da minha responsabilidade. Eu assumo isso porque estão aqui vários escritores, não estão outros, enfim, foram aqueles que eu achei que fariam mais sentido agora. E, portanto, estamos rodeados, estamos a fazer este livro, rodeados com 30 retratos a escritores que o Alfredo Cunha fez, todos eles de língua portuguesa, com exceção do Borges, que têm esse pecado. Ontem alguém me disse, não lhes podemos perdoar que ele não tenha escrito em português. Mas são todos portugueses e todos de expressão portuguesa, com exceção do Borges, porque está também o Mia Couto, está o Água Lousa e está o Ruben de Fonseca. E, de facto, o resultado, eu acho que foi muito bom, que ficou bem. Quer dizer, nós, na altura, quando estávamos a pensar nisto, não tínhamos a noção. Eu acho que fez todo o sentido e, agora que estamos a terminar aqui a participação no fórum, é para mim, de facto, um grande orgulho teres alinhado nesta comigo também, da exposição. O que é que eu quero dizer mais? Ah, queria fazer-te uma pergunta, mas antes eu queria... Ah, não, há outro coisa. Ah, vinho. Entretanto, este senhor também produz vinho, porque ele é de Vila Verde. Aliás, ele está sempre a dizer, eu sou o fotógrafo de Vila Verde. Pronto. E o fotógrafo de Vila Verde produz vinho e trouxe-lhe umas garrafas. Nós podemos, vamos provar a seguir. Ele diz que é muito bom o vinho, eu nunca provei, portanto, não. Mas... Ah, não tem sulfídeos. Ah, não tem sulfídeos. Seja lá o que quer dizer. É muito bom. É muito bom. Mas queria dizer outra coisa. O Alfredo é obsessivo. E este livro foi eu que fez todo. Ele decidiu tudo no livro. Eu estou aqui só... Eu só fui dizendo que sim. Até porque quando eu dizia... Ah pá, tira isto. Não gosto. Ele não ligava nenhuma e fez exatamente o que quis. Portanto, é assim, a responsabilidade é toda dele. Que está até porque querida. Mas sim, mas acho que vai ficar aqui... Fica um objeto que, de facto, tem a maior parte, ou tem muitas das grandes personalidades portuguesas das várias áreas, com muitos desconhecidos também. muitos desconhecidos para mim, que sou do Sul e, portanto, há aqui muita gente do Norte que eu não conhecia e passei a conhecer. E de várias gerações. Eu acho que fica um marco, vai ser um livro de referência para o fim do século XX e início do século XXI em Portugal. Portanto, queria-te agradecer mais uma vez publicamente, desta vez publicamente. E queria agradecer a Ana Sousa Dias, que está aqui. Porque eu acho que a tarefa da Ana era muito complicada. Ela escreveu um texto para este livro, sobre este livro. E eu achei isto... É mesmo muito difícil fazer porque aqui está tanta coisa, a abrangência. Mas o texto da Ana, eu aconselho mesmo a ler. Normalmente, nos livros de arte e nos livros de fotografia, nós passamos os textos, não é? Porque normalmente são... Quer dizer, eu passo, pronto. Eu passo, eu vou para as imagens. Neste caso, eu aconselho mesmo a lerem o texto da Ana antes de verem o livro, porque ela é muito amiga do Alfredo há muito tempo, conhece-o há muito tempo e isso percebe-se neste texto. E faz com que nós olhemos para o livro de uma forma diferente. No fim do livro, há ainda um texto do Walter Ugmein, que escreveu uma crónica para o JL, em que fala na perspectiva do retratado, ter sido retratado por Alfredo Cunha, que eu acho que também valoriza o livro. E eu só queria fazer uma pergunta, antes de passar à Ana Sousa Dias, eu queria só fazer uma pergunta ao Alfredo. Porque, de facto, não faço a mínima ideia. Já na outra sessão de lançamento em Lisboa, tu estavas com uma máquina fotográfica em cima da mesa. E agora estás também. Isso é o quê? Como é que pode acontecer alguma coisa? Não, pode ser um fetiche, sei lá, uma coisa assim mental. Já agora, a minha mulher, vou dar muitos demais, e obrigado por estarem aqui, penso que não é só cada um dia. A minha mulher acusa-me que eu tenho um baixo da cama, um baú com umas máquinas fotográficas. Ela não sabe é que são as máquinas mais modernas que eu vou comprando. E depois, quando ela se habitua a elas, é que eu digo que são novas. Não, mas o facto de eu andar sempre com máquina, é porque eu não sei andar sem máquina. Sinto-me, falta-me qualquer coisa no ombro, e é que, de facto, pode acontecer qualquer coisa. Embora eu já não seja jornalista, mas pronto, pode acontecer qualquer coisa. Boa tarde, obrigada por terem vindo. A Bárbara já disse, eu e o Alfredo somos amigos há muitos anos, trabalhámos juntos, conhecemos-nos por razões profissionais, fizemos juntos algumas reportagens. Exatamente, conhecemos porque fomos fundadores do público, foi nessa altura que nos conhecemos, embora já ambos fôssemos jornalistas há muitos anos. tínhamos algumas coisas em comum, como, por exemplo, ter sido o meu pai que o safou da troca. Uma história bastante brocambolesca, que eu não vou contar, porque é um bocado... É assim, um bocado humilhante para o Alfredo. Mas o meu pai era assim, e pronto. O Alfredo era muito amigo do meu irmão mais velho, que era fotógrafo também. Trabalhava com o nome do sexo. Exato, fizeram... Trabalharam juntos, e não só trabalharam, como se tornaram amigos, e... Vadiámos juntos. Vadiámos juntos. Aqui há uns anos, eu estava em casa do Pedro, o Alfredo também apareceu, e o Pedro disse-me, veio ali buscar a coleção do Cinéfilo. Não sei se se lembram do que era o Cinéfilo. Era uma revista de cinema extraordinária. Tinha tudo... Entrevistaram todos os grandes realizadores. E, a certa altura, os dois estavam a discutir, esta fotografia foi eu que tirei. Não foste nada, fui eu, fui eu, foste tu. Bem, foi uma grande confusão. Nós íamos os dois para os mesmos sítios, pois acho que já ninguém sabia o que era... E as fotografias antigamente não eram assinadas nos jornais. Hoje é que são sempre assinadas e, portanto, hoje já não teriam esse problema. O Alfredo e eu trabalhámos juntos, como disse, no público, e depois, mais tarde, trabalhámos juntos num programa de entrevistas que eu tive na RTP2, chamado Por Outro Lado, em que o Alfredo tirava fotografias aos entrevistados. E ele diz isto, eu não sei se foi assim, eu não me lembro, mas ele diz, e se ele diz, eu vou acreditar. Porque eu que lhe disse, porquê é que não faz um livro de retratos? Porque ele estava a fotografar aquelas pessoas. E ele disse, ah, não, eu não tenho retratos, eu não tenho retratos de ninguém. Na verdade, o trabalho que eu conhecia dele não era propriamente de retratos, era um trabalho de reportagem e, enfim, ele foi a todo lado, esteve em situações de guerra, esteve, fotografou, enfim, por todo o mundo, mas em Portugal, fotografou desde os anos 70. Desde 1970. 70, no Notícias da Amadora. No Notícias da Amadora. E, portanto, o trabalho dele é muito de questões sociais, de fixar, e tem uma coisa que eu reparei no trabalho dele como repórter, que era conseguir perceber a imagem que é, enfim, o emblema, a metáfora daquilo que está a acontecer. Eu não sendo fotógrafa, só sei escrever e, portanto, aliás, sou mais do género de cortar cabeças. E, portanto, para mim, essa capacidade de descobrir a imagem, o cantinho daquilo que estamos a ver, que é representativo, para mim é fascinante. Mas, no caso dos retratos, portanto, ele disse que eu que lhe disse para fazer um livro de retratos, ele disse, não, não, eu não tenho retratos e tal. A verdade é que ele tinha, ele depois começou a pesquisar e tinha e tem muitos retratos, e ainda há retratos que ele não teve acesso, que são todos os que fez durante o tempo do século, e da agência Lusa. Lusa, Notícias de Portugal e... E há nove. São 17 anos de arquivo. Faltam-lhe 17 anos de arquivo. Imagina o que é que seria se ele tivesse acesso a estes 17 anos de arquivo. Acho que estávamos aqui a dizer... No próximo ano, há um segundo volume, não sei. A verdade é que, de facto, sentimos falta de algumas pessoas que seriam emblemáticas, a Sofia de Melbrana, que ele fotografou, mas que não têm esses negativos. Bom, eu posso testemunhar, e aliás está escrito no livro, que ele tem os negativos propriamente ditos e depois tem tudo digitalizado, e, portanto, ele tem tudo organizado em casa. Pastas e pastas de dossiers cheios de negativos... Podemos falar em 2 milhões de imagens organizadas. Vou-me embora. Vamos as duas. Bevo vinho, olha, vamos as duas para o vinho, já. Descolonização, guerra colonial, guerra de Portugal... Microfone, queres falar? Estão a falar? Ele disse, não sei se ouviram, descolonização, guerra colonial, guerra de Angola, independência de Moçambique, também estiveste de São Tomé. São Tomé, em São Tomé. Pronto. Vamos embora? Eu fico a falar sozinho. A verdade é que ele descobriu que tinha esses retratos todos. Neste vídeo vocês viram que tinha a Mariola Amas, por exemplo. Evidentemente, a Mariola Amas foi fotografada há muito tempo. a Amélia Reicolaço, tem o Miguel Torga, está ali atrás. Vitorino Nemezi. O Vitorino Nemezi. O Borges também já foi fotografado há algum tempo. Bom, e podia ter ficado sossegadinho a fazer organizar o livro com aquelas fotografias que tinha e que já era um acervo muito grande. Acontece que, tanto para a Bárbara como para mim, a coisa foi dramática. Porque ela disse fotografias até há dois meses. E, exatamente, deve ter sido até há dois meses. Porque eu continuava a fotografar. Já tinha o livro paginado e continuava. O livro? O livro já estava na gráfica e ele continuava. Eu dizia, esta tem uma ideia de fotografar, não sei cá. Faltava sempre alguém. Bem, nós pensámos que o livro nunca ia sair, portanto foi preciso pôr-lhe um prazo, que é uma coisa que os jornalistas têm mesmo que ter, que é um prazo. Porque senão nós continuamos a trabalhar sempre, ou a trabalhar ou na expectativa de que pode acontecer alguma coisa, como ele diz, com a máquina, não é? Na verdade, ele tem esta deficiência física. Ele tem um prolongamento do braço. É uma coisa típica dos fotógrafos. Estão aqui mais fotógrafos e podem dizer o mesmo. Mas, nele, é um facto. Vá lá que ele agora já usa máquinas levezinhas, porque aqueles sacos dos fotógrafos pesadíssimos, com máquinas muito pesadas, eram, não sei como é que está a coluna. Deve ter sido um bónus para todos os médicos dessa área, porque todos têm, com certeza, problemas de coluna. Os meus irmãos são todos mais altos que eu, não sei. Agora, porque é que ele é tão bom a fazer retratos? Não é só porque é um grande fotógrafo, é também porque ele aprendeu com o mestre que era o pai dele. O pai e o avô eram fotógrafos e o pai deu-lhe bastantes calduces. Calduces, diz-te na tua terra. Ele é de Vila Verde, mas ele é de Celurico da Beira, na verdade. Ele levava calduces, era em Celurico da Beira. A ajudar o pai a fazer, a trabalhar no laboratório. E se ele pode explicar melhor, porque eu, para mim, aquilo é um bocadinho alquimia. Não sei bem como é que é que se passa ali dentro dos laboratórios. Ele ainda tem um laboratório em casa, embora trabalhe sobretudo... Trabalha exclusivamente em digital neste momento. Ele poderá explicar a vantagem do digital, para além da máquina ser mais leve. Mas a verdade é que ele tinha umas luzes, tinha uns ensinamentos sobre o retrato que eu acho que ele se tinha esquecido que tinha sido ensinado. Portanto, ele passou a fotografar naturalmente assim. E só agora, quando estávamos a fazer o livro, e ele teve que fazer uma reflexão, e eu o obriguei a contar-me como é que foi a história do retrato, é que ele começou a falar no pai, e no que o pai tinha ensinado. O pai não era fotojornalista, tinha uma casa de fotografia, tinha um estúdio de fotografia. E, portanto, há ali umas bases técnicas que ele depois adotou e que se tornaram instintivas nele. Hoje podemos dizer que é instintivo. É instintivo e aflitivo e irritante. No sentido que ele diz assim, vamos ali tirar uma fotografia. A mim não, porque ele não me fotografa. Ele diz, vamos ali tirar uma fotografia. Por exemplo, na Póvoa de Varzinho, nas correntes de escritas, ele monta lá um estaminé, e tem um pano amarrotado dentro do saco, e depois monta aquilo. E a fotografia fica feita... Ele diz que às vezes até demora mais tempo, mas ele faz as fotografias em 5 minutos. Ele não faz muitas fotografias. Não fica ali a massacrar a pessoa, a não ser que a pessoa se porte mal. Lembro-me de um caso de uma pessoa que começou a refilar contigo e aquilo era... Pronto. Quando ele não é frio, ele fala até ele se calar. Até ele se calar. Sim. Ele tem este lado. Ele é o malandro, Edson Luís de Gabeira, vive em Vila Verde, mas foi um malandro daqueles de Benfica que andavam ali a... chama-se roçar o rato pelas esquinas. É ele. Na Amadora. Quer dizer, ele é um rapaz, foi um rapaz malandro, que foi para jornalista, porque foi oferecer-se, foi mostrar o seu portfólio. Ele já tinha trabalhado em Notícias da Amadora, e foi mostrar o portfólio ao Seco e foi o Eduardo Gageiro que recebeu o portfólio dele, que analisou, e pouco tempo depois ele estava a trabalhar no Seco com a Maria Antónia Pala, que lhe deu também alguns calduços, penso eu, também o educou, e posso dizer que tu também deste uns calduços ao atual Primeiro-Ministro. Eu já ouvi isso por muitas vezes. Sim, eu... Pronto. Os calduços são um método de educação e de ensinamento que ele usa. Foi usado sobre ele e ele usa. Só que as filhas é que ele não usa, que ele não é capaz, eu tenho. Ele é... As filhas é outra coisa. As filhas é um deslumbramento que ele tem. Portanto, finalmente houve um dia em que o livro estava pronto, não que ele quisesse, mas que está pronto, e ele continua a fotografar, e espero que sim, porque temos muitos projetos para fazer em conjunto, e que... Enfim, que eu agora estou mais livre, já estou... Já não estou a trabalhar num jornal, e, portanto, podemos nos meter em mais aventuras para o futuro. Agora vamos começar tudo de novo. Começar tudo outra vez, sim. Outro livro? Não. Livros. Ah, está bem. Temos mais livros para fazer e vamos continuar a trabalhar juntos. Boa tarde. Obrigado por terem vindo. Obrigado por estarem aqui. E por terem a paciência de me ouvir. Aquilo que... Está tudo à espera do vinho, não é? Está bem. Eu sei. O tal vinho que não tem sulfitos, mas, por acaso, foi por causa dos sulfitos que eu apanhei muito quando era medo, porque se as fotografias ficavam com um metadilismo, e os sulfitos desapareciam. Então, o meu pai ia lá, provava a fotografia. Se fosse... Se tivesse salgado... Pum! Vai lá, vê aí. Tinha que ser lavada à mão. Dos fotografias tinham que ser lavadas à mão. Mas isto é um problema. menor. Eu venho de uma geração de fotógrafos. Em 1910, um fotógrafo chamado Alfredo Cunha instalou-se na Guarda e em Sulurico da Veira. Montou uma empresa familiar. O meu pai... O meu pai seguiu-se a ele. Era natural que ele seguisse também. Mas como eu comecei a trabalhar, aos sete anos, no laboratório fotográfico, às escuras, a ir todos os fins de semana a fotografar casamentos. No estúdio, a fotografar passos. Eu não sei se sabe o que são passos, que são fotografias para os bilhetes de minha entidade. Fazer todas essas coisas. Eu, aos 14 anos, queria ser hippie. E não queria estudar, nem trabalhar, nem fazer coisas em cima de nenhuma. E o meu pai, que era muito prático, disse assim, olha, toma lá dois contos, vais passar o verão à costa e apareces cá em setembro. E assim foi. Eu fui passar férias à costa, gastei o dinheiro. Entretanto, arranjei uma amiga, fui para a Suécia. E quando voltei, o meu pai não me deixou entrar em casa. E disse, apá, foste embora, foste embora. Ou melhor, se quiseres entrar, é para trabalhar. E disse, pô, está bem. Era inverno, ainda por cima. Entrei e lá fui trabalhar duramente. Mas, de facto, já tinha estado vários meses fora. Já tinha visto outras coisas. E eu morava na Amadora, perto da Cintura Industrial, numa zona de barracas que era a Falagueiro. Que era um sítio pau-perre. E eu tinha estado três meses em Malmo, na Suécia. E disse, isto não é possível. Não existe. E aí adquiro consciência política. Adiro ao Partido Comunista, na altura. Passo... Torno-me fotógrafo do Notícias da Amadora. Torno-me amigo do Orlando Gonçalves, do Orlando César. E passo a militância política. Fui amigo também do Morado, ali, em uma amadora, sendo que o secretário de Samara Machel. Começo a ter um envolvimento político, a fotografar. O meu primeiro livro é um livro que faço com a Helena Neves. Se chama-se Raízes da Nossa Força. Que é um livro sobre trabalho infantil. Foi aprendido pela PIB. E... E começa assim. Agora, voltando aos retratos. Porquê ou retratos? Porque... Não sei se já lê. Um livro chamado A Angústia do Guarda-Reis antes do Penalto. Quando nós fotografávamos em 35mm, tínhamos 36 exposições. 36 exposições para fazer. E, quando chegava às 30, nós sabíamos que o rolo ia acabar. E, então, eu estava num sítio qualquer a fazer... Vamos imaginar que eu estava a fazer uma manifestação do primeiro de dezembro. Uma manifestação de direita, ou de esquerda. Neste caso, o primeiro de dezembro. E, quando chegava ao fotograma 30, eu sabia que ia acabar o filme. E, então, pegava a fazer um retrato a ver a Lagoa, ou não sei o quê. E fazia um retrato. E... A não ser aqueles retratos que eram feitos para entrevistas. Estou a ver aqui a Dra. Isabel do Carmo, quem fotografei há uns anos para o público, para uma entrevista. Mas isso é um retrato representado, composto. Mas sempre, sempre, nos acontecimentos onde eu fui, eu fotografei pessoas. Há muitos retratos aqui que revoltam de acontecimentos e não de poses. Porque eu consegui dar retratos formais e retratos obtidos. Só que o meu treino, o meu treino, como eu fotografava há muitos anos, estava muito treinado a fotografar. Quando eu cheguei ao jornal, uns sabiam fazer umas coisas, outros sabiam fazer outras. Eu tinha uma vantagem. É que sabia fazer tudo o que era preciso. Sabia revelar, sabia imprimir, sabia fotografar. Pronto, só me faltava saber o que era a vida. Que isso não podia saber. Eu tinha 19 anos, quando cheguei aos jornais. E... Mas aprendi-o rapidamente. Com a minha primeira chefe, Maria Antónia Paula, que, quando eu lhe apresentava uma fotografia menos boa, ela rasgava em quatro bocadinhos, deitava ao ar, deitava fora, e dava-me 10 testões e dizia assim, apanho elétrico que vai repetir a fotografia. Bom, eu a odiava. Eu agora vou usar calão e vou dizer, pô, vou meter perto o pescoço deste gajo. Desculpem lá, mas... Embora hoje seja das pessoas, eu considero que ela é a minha segunda mãe e digo, já o disse várias vezes, se não fosse ela, eu hoje seria outra coisa qualquer. Ou taxista, ou estóxico dependente, ou qualquer coisa. Mas foram ali dois anos em que ela me disciplinou. Porque, apesar de tudo, o século tinha um lado boémio que era terrível. Porque os jornalistas bebiam muito, fumavam nas redações. Eu não fumo nem bebo muito. E sobreviver naquele meio, ou uma pessoa se tornava bêbada e boémio, e eu não me apetecia, eu tinha uma meta definida, que era fotografar, queria fazer carreira, tinha aquele sonho, via as fotografias do Vietnam, e tinha aquele sonho de ser um grande repórter. E, então, fui-me adaptando e, pouco a pouco, percebi que a Maria Antónia tinha razão. E lá fui seguindo. Agora, as coisas percebem-se. De repente, estamos no 25 de Abril. Eu estou a fotografar o 25 de Abril. Estamos na descomunização. Estamos nas guerras civis. Estamos no Iraque. Estamos em Timor. Estamos no Afeganistão. Estamos aqui. Pronto. E, de repente, estamos no fim da carreira. E eu posso dizer que fui muito feliz como jornalista. Porque vivi intensamente a minha vida. e compreendi o tempo. E tive a sorte de compreender aquilo que estava a fazer. Isso foi uma das coisas. Por exemplo, diz-te, ah, ele fotografou o 25 de Abril muito bem. Não. Ele fotografou o 25 de Abril pessimamente. E não digo isto. Não é falsa modéstia. É verdade. Eu, se fosse hoje, tinha fotografado 500 vezes mais. Aquilo que eu acho que fotografei bem, conscientemente, e com muito cuidado e com muita atenção foi a descolonização. Que, aliás, fica chocado. Como é que ninguém estava a ver... As pessoas passavam pelos caixotes. Eu tenho uma fotografia que tem o Monumento dos Descobrimentos e estava o Diário de Caixotes. E teve ali meses. Ninguém fez aquela fotografia. Porquê? Eu não sou mais esperto que os outros. mas eu olhei para aquilo e compreendi. E porquê é que eu fiz aquela fotografia? Eu fiz a fotografia num domingo de folga. Fila porque tinha acabado de vir de Moçambique e tinha visto aqueles mesmos caixotes ou outros no aeroporto de Maputo. E eu retornado a embarcar. E tudo aquilo me... E fiz a ponta aérea durante vários dias. E tudo isso me marcou. Eu não gosto da palavra marcou. Porque é que uma pessoa está cheia de marcas e não é verdade. Agora também tem algumas, mas... Não é isso. Não é marcou. É... Ficou-me dentro da cabeça. Estava a decorrer um drama e estava a decorrer uma festa. Eu por um lado estava feliz e por outro lado estava... E então passei a ir a todas as independências. Onde ninguém queria ir. Ah pá, vai haver a independência de São Tomé de Pinto. Ah, que chetice, não sei o quê. Ah, manda aí o puto. E pronto. E eu fui à independência de Cabo Verde, de São Tomé, de Angola, de Moçambique. E tenho aquilo que se chama o retrato da descolonização. Quando fui a esses sítios, claro que fiz retratos das pessoas. Fiz retratos do Savimbi, do Samora, do Agostinho Neto, do Joaquim Chissano, dos personagens do Nino Vieira. O retrato é uma coisa que está sempre presente no meu trabalho. O grosso do meu trabalho não é o retrato, de facto. Mas a essência, ou seja, o começo é o retrato. E a minha formação como fotógrafo vem do retrato do meu pai. Eu lembro-me que o meu pai às vezes sentava-se comigo numa janela, explicava-me o que era a luz de janela, o que era a luz de poço, o que era a luz frontal, a luz de baixo. E depois mostrava-me as fotografias dos fotógrafos alemães dos anos 30, do Zander, com aquelas iluminações por baixo. E dava aquelas imagens pintas melóricas. E como o pai gostava muito de fotografia de teatro também. Também fiz fotografia de teatro por influência dele. E sempre, voltei agora ainda ao teatro, quando fui fotografar peças de teatro, depois fotografei o Laura Alves, fotografei o Mário Viegas, fotografei o Augusto Caste, o Augusto Figueiredo na Casa da Comédia e tantos atores. Fotografia essa gente toda, mas sempre como se estivesse no estúdio Alfredo Cunha, que era o estúdio do meu avô, aliás a empresa chamou-se assim durante muitos anos. Há uma estúdio muito engraçada. Anteontem recebi uma foto da banda de Celúrico da Beira, chamada Os Sacadores, uma fotografia de 1930, 1931, uma coisa assim, assinada Alfredo Cunha. Então, um amigo meu que me manda aquilo que me disse, pá, a gente já suspeitava que tu nos andavas a mentir com a idade. Eu poderia ficar aqui a estar todo a falar e contar coisas, o que seria muito gentil, mas preferia devolver-vos, ou seja, preferia dar-vos a palavra. Se vocês quiserem fazer perguntas, para mim é mais agradável, mais fácil, mais conto e calculo que tenham alguma curiosidade, uma vez que estão aqui sentados a aturar, calculo que tenham alguma curiosidade em saber coisas. Olha, conta aos dez anos do Mário Soares, das viagens que fizeste. Pois, está aqui a Isabel, que trabalhou comigo em Belém, fui fotógrafo do Dr. Mário Soares. Eu devido a minha vida, de facto, em duas fases. É antes e depois de Mário Soares. Antes de Mário Soares era uma coisa, depois passou a ser outra, porque se eu aprendi alguma coisa antes, então depois aprendi muito mais. E não vou agora contar histórias de Belém, até porque não devo, mas posso-vos dizer que é uma experiência fascinante. E, mais uma vez, fiz milhares de retratos e fotografei pessoas. Nessa, por exemplo, o Borges é fotografado numa dessas ocasiões. Porque Mário Soares recebia muita gente da cultura e eu fotografei muita gente nessa altura também. E Belém foi um tempo fantástico. Eu posso dizer que tive um... Foi-me feita uma ligeira tentação para regressar a Belém para fotografar. E eu ainda fui lá, ainda... Mas... Já não era a mesma coisa, porque faltava ali uma pessoa. Embora eu seja muito amigo do atual presidente, que foi o meu primeiro editor, que já me editou um livro nos anos 80, e que esteve agora numa apresentação que fizemos no... Na SPA, onde disse que estava ali em substituição de um presidente que não podia estar. Mas que ele sabia que era o presidente que eu gostava que estivesse. Mas que era o que se podia arranjar. Porque ao seguinte fica à espera das vossas perguntas. Ah, deixem-me só terminar. Eu era autor da Porto Editora. Há vários anos que editava na Porto Editora. E quando eu comuniquei que ia passar a editar na Tinta da China, toda a gente me disse, o gajo está doido. O gajo está doido. Quer dizer... Não, não, não. Eu sei exatamente porque não estou nada doido. Porque, de facto, aqui, nesta editora, e com a Bárbara, como ela disse, eu pude fazer o livro como eu quis e como eu quero. E se ele não prestar... Porque estou farto de livros com mau papel, com más impressões, com maus acabamentos, as pessoas a pagarem os livros e depois, ao fim de um ano ou dois, eles a descoserem-se, não é? E as editoras sempre sem... sem... Pronto, eu não quero adiantar-me muito nisto, mas é assim. Escolhi a Tinta da China porque considero que é, de facto, a melhor editora portuguesa atualmente. e destino ter uma patrón e gira ele. Muito boa tarde! Eu vou dizer que é um prazer ver o fotógrafo em vida e poder agradecer e homenagear-lo em vida porque há muito culto das pessoas que morrem e depois têm-me todos muito a ver A pergunta é muito simples nunca se lembrou de fotografar os seus colegas fotógrafos que são pessoas sem rosto e habitualmente não gostam de ficar nas fotos e são pessoas que estão neste livro um trabalho muito grande Estão aqui Pronto, é só isto Eu tenho uma para colocar Estou, estou, estou Vamos ouvir bem Está, está, ótimo A pergunta é muito simples, quando disse que era a melhor editora do tipo de livro que editou, não é? Não podemos generalizar Não só Mas não era essa a pergunta Estava a aprovar Podemos retirar deste seu livro ou dos retratos que têm editados alguma ideologia ou alguma mensagem mais ideológica ou não? Podemos Podemos É um livro de esquerda Era o que eu queria ouvir Graças a Deus Cheguei aos 75 anos e continuo de esquerda Estas são muito curtas Há alguém ainda vivo que gostasse de fotografar alguém ou muitos alguém que gostasse de fotografar e ainda não fotografou não necessariamente portugueses se ainda existem Eu gosto muito de fotografar pessoas e neste momento não há alguém que eu gostasse de fotografar em particular mas há um acontecimento que eu já fotografei e já editei um livro sobre isso para mim que é a questão dos refugiados Eu gostava de fazer um grande trabalho sobre refugiados Eu estive no Bangladesh Nós não estamos a ver bem o filme dos refugiados O que chega aqui à Europa vindo aqui do Médio Oriente e da África é uma gota no oceano Posso vos dizer que só no Bangladesh prevê-se nos próximos 5 anos 70 milhões de refugiados por causa do desgelo do desgelo dos Himalaias e do lixo da Índia que vai tudo desaguar ao Bangladesh e um terço do país já está submerso Eu fiz esse trabalho com o Luís Pedro Nunes estivemos no Iraque também nos campos dos refugiados onde tivemos que produzia a Zia e gostava de continuar a fazer esse trabalho porque a imprensa não sei o que é que se passa porque isso está a ser escamoteado a história não está a ser bem contada está a ser mal contada eu não sei eu não sei o que é que vai acontecer mas eu não estou a ver ninguém, nada nada, nem ninguém preparado para receber 70 milhões de refugiados são 70 milhões de pequenos almoços 70 milhões de almoços 70 milhões de jantares todos os dias e depois a água quer dizer, logística eu já vi um campo de refugiado no Iraque perto de Mosul com um milhão de pessoas e posso dizer que aquilo é o caos o caos é ali agora 70 milhões não sei e esse seria o trabalho que eu gostaria de fazer não sei se se vou ao poder já nem sequer sou jornalista mas mas talvez com um bocadinho de sorte também às vezes também sei eu sou persistente não desisto talvez consiga boa tarde eu gostava de perguntar o que é para si um bom retrato um bom retrato é uma fotografia onde o retratado se reconhece e nós reconhecemos o retratado ainda há propósito mas há o seu olhar sobre o retratado há a sua marca nesta história que eu estou a dar a sua marca todos nós temos a nossa marca e o Portugal só para dizer portanto é um pouco mais do que isso é um bocado pertencioso eu dizer isso não é? eu tenho perguntas eu tenho sempre o que é que a sua opção foi para a edição de retratos e não de situações ou de de entre milhões de fotografias que tem porque a opção agora pelos retratos eu nos últimos seis anos publiquei cinco cinco livros e publiquei um livro de que se chama A Cortina dos Dias que é uma retrospectiva mais ou menos da minha carreira publiquei um livro sobre Rapazes Estancos sobre 25 de Abril publiquei um livro sobre a AMI a ação da AMI em todo o mundo na Guiné no Sri Lanka na Índia até publiquei um livro sobre Fátima veja lá publiquei um livro sobre Mário Soares agora estou a publicar um livro sobre retratos publiquei um livro sobre a felicidade editado pela revista egoísta porque me disse ah estes fotografias são muito pessimistas então vamos publicar um livro sobre a felicidade e é um livro feliz ainda por cima porque o seguinte agora são retratos dentro em breve serão monumentos vou fotografar um monumento muito importante não vou revelar qual e vou fazer um resultado vou fazer um livro do sítio eu aliás já fiz um livro de um sítio com o Pedro Rosa Mendes sobre o café da Brasileira de Braga um café e fizemos um livro de 120 páginas e ao que parece até vendeu bem iremos fazer um livro aqui com a minha cúmplice sobre um grande monumento português um sítio e vamos fazer muitos mais nunca pensou aliar a fotografia a outra forma de criatividade literatura cinema não sei aliar a fotografia com outra o livro o livro que fiz com o Adelino Gomes o rapaz dos estanques e o livro que fiz toda a esperança do mundo com o Luís Pedro Nunes fazem essa sítio tem ali a imagem o texto se me pergunta sobre o multimédia eu não sou adepto é quer dizer eu acho que o multimédia tem que existir a prova é esta apresentação mas não sou eu que vou filmar nem sou eu que vou fazer multimédia eu apenas vou fotógrafo como o meu pai dizia eu cá sou fotógrafo quando se retrata alguém capta-se muito do que a pessoa é e isso às vezes é terrível já me aconteceu eu admirar pessoas e depois de eu fotografar ficar a testá-las por acaso foi só um caso mas pronto mas aconteceu e não vou dizer não olha não foi mandou prender perguntaram-me agora qual foi o critério que eu utilizei para a escolha de retratos o critério foi primeiro foram aqueles que eu encontrei segundo foi aqueles que tinham que ser mesmo e que eu tinha que encontrar então continuei a procurar e depois foi aqueles que eu achava que tinham que estar e que tinha que fotografar mas há um critério é um critério de importância temos presidentes temos padres temos cientistas temos cantores temos atores de teatro escritores poetas ou seja a nossa sociedade este livro atravessa os últimos 50 anos da nossa sociedade temos generais temos aqui páginas que simbolizam o fim do colonialismo ou temos um plano onde aparece o último governador de Angola e o último general comandante-chefe o general Silvino Silvério Marques e o Soares Carneiro e esses critérios todos foram utilizados o histórico o estético a importância das pessoas e o facto de eu gostar delas também há muita gente que não entrou aqui porque eu não gostava delas houve outros que apesar de eu não gostar deles tiveram que entrar mas também só são três bom então agora acho que é a altura finalmente vais poder beber o vinho eu sei que estás aí há dez minutos não sei se há mais alguma questão se não eu dava por encerrada a sessão e agradecendo muito a vossa presença agradecendo novamente a Ana e principalmente ao Alfredo ter vindo de Vila Verde para o Óbidos e ter embarcado nesta aventura comigo muito obrigada a vindo de Vila Verde desculpa desculpa podes passar o vídeo outra vez? para o João Pessoa a vindo de Vila Verde vamos passar está bem? desculpa deixa-me ligar o som desculpa a câmera não sei o que é que faz aí a vindo de Vila Verde 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 e vindo de Vila Verde Obrigado. 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 Obrigado.